Olá, olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, quem não quer ou não está à procura de um trabalho home office para trabalhar e ganhar bem, ganhar legal trabalhando em casa, no conforto de casa? Então é exatamente isso que nós vamos conversar e vamos falar neste vídeo aqui, tá? Após a vinheta então, mais detalhes sobre este vídeo. Ligando agora aqui no canal, eu sou o Osmar Colley e eu vou passar para você alguns sites, vou mostrar para você algumas plataformas que oferecem trabalho, serviços, home office, que você pode trabalhar em casa e ganhar muito legal. Então, olha só, se prepara que vamos lá para a tela, eu vou mostrar passo a passo para você como que ele funciona, como você vai se cadastrar para você que está procurando um extra ou realmente fixar-se em um trabalho home office, trabalhando em casa, tá? Já vai deixando teu like, se inscreve no canal para você receber muito mais dicas como essa. Vamos lá para a tela. Primeiro site que eu quero passar para vocês, pessoal, é esse aqui, o Gump, tá? Você vai aqui no Google, digita Gump e você já vai encontrar. Não preciso nem deixar na descrição do vídeo, certo? Eu não vou deixar nem na descrição porque é fácil. Eu vou colocar aqui no passo a passo para vocês o nome de cada site e aí você vem aqui no Google e digita. Por exemplo, é esse aqui, Gump, primeiro link já. Clicou nele, olha só. Clicou nele, pessoal, olha só, já está abrindo aqui, tá? Um pouco a internet devagarinho, mas vai abrir e você tem muitas informações aqui. Para você que procura aí por vaga de trabalhar em home office, trabalhando em casa, olha só aqui, ó. Impulsione talentos e tal, já tem toda uma descrição aqui, muitas informações nesse site aqui, tá? Onde você vai conseguir ter muitas informações, tirando dicas aqui, ó. Soluções e tal, para pessoas candidatas. Rolando um pouco abaixo, você já vê aqui, ó. As empresas também que são parceiras, soluções inteligentes de ponta a ponta. Aqui, pessoal, por que escolher a Gump, tá? Você pode dar dando uma lida, tá? Então, é bem interessante você... Aqui tem as empresas parceiras, você pode estar vendo aqui. Aqui, são empresas fortes, empresas grandes, que já trabalham com esse site, então. Um site de muita e total confiança. São, ó, mais de 4 mil empresas. Em mais de 20 setores, impulsionam seus colaboradores com a Gump. Então, tem aqui, ó, matérias sobre a Gump. Aqui, pessoal, então, ó, comece a usar o Gump. Então, aqui, é simples para você fazer o cadastro, tá? O intuito do vídeo não é mostrar como você fazer o cadastro sem apresentar as plataformas que têm vagas home office. Então, aqui, você simplesmente coloca nome, hotel e-mail, telefone. Aqui, no caso, é a pessoa que quer colocar a vaga disponível aí no site, tá? Então, aqui, para quem quer colocar vagas, né? Falar com o vendedor. Aqui é a área, pessoal. Aqui é a área onde as pessoas vão vir e vão entrar. Aqui, ó, Gump para candidatos. Vamos ver, aqui, ó. Não, desculpe, aqui, ó. Acessar o portal de vagas, tá? Você vai acessar aqui, ó. Acessar o portal de vagas, ó. Encontre vagas de emprego, tá? Então, aqui, ó. Busque por exemplo. Então, você vai colocar aqui, por escrito, a vaga que você tem interesse ou está querendo, deseja trabalhar, tá? Atendente, por exemplo. Atendente aqui. Já aparece algumas opções. Vou colocar aqui, ó. Só como exemplo. Então, aqui já aparece muitas informações de vagas que estão em aberto. Você pode estar selecionando por estado, tá? Então, você pode estar colocando aqui. E ele vai fazendo o filtro, né? De todas as vagas. Você coloca. Então, aqui, o estado, a cidade, dados de empresas. Se você quiser saber, tipo de vaga. Ó, filtro de vaga. Vagas também para PCD, né? Pessoas que têm alguma deficiência física. Apenas empresas com selo de FED e feedback. Então, é bem interessante aqui. Tem muita coisa bacana. Olha quantas oportunidades que você pode encontrar neste site aqui, tá? Então, olha só. GAMP, tá? É o site aqui que você vai fazer o teu cadastrinho aqui, ó. Vamos lá, então, para o segundo site. Tudo bem, pessoal. E voltando. E olha só. Aqui, ó. Segundo site, tá? Então, você vai colocar aqui, ó. Job Atos, tá? Você vai colocar aqui Job Atos. E o primeiro link aqui, ó. Portal de emprego Job Atos. É o primeiro link onde você já clica aqui, ó. Empregos Home Office Brasil. Clica aqui no primeiro link. Tá? E olha só aqui, ó. Aqui você já pode estar selecionando o cargo, cidade e estado que você deseja. Tá? E clica em procurar emprego. Tá? Então, você pode estar dando uma visualizada. Também é um site muito legal. E o diferencial dele, pessoal, é que você consegue emprego tanto no Brasil e no exterior. lugares de fora também. O site também tem uma particularidade dele que ele cuida em manter somente vagas que estão realmente ativas ainda no site. Tendo um sistema que faz autolimpeza para vagas que já não estão mais disponíveis. Empresas que desejam anunciar. Vão clicar aqui para anunciar suas vagas. E também tem aqui procurar o emprego. Então, você vai clicar em procurar o emprego. Se você é uma pessoa que está buscando, né? Vai colocar, por exemplo, aqui atendente. Novamente, no caso, tem. Ih, não coloquei cidade aqui, mas enfim, posso estar colocando aqui. Mas vamos ver aqui. Sem colocar cidade, ele já fez uma busca aqui. Tá? Ele fez algumas buscas aqui. Se você pode estar clicando aqui em candidatar-se, tá? Grátis. Olha só. Você tem algumas aqui. Pode estar vendo muito mais. Eles já dizem aqui, né? O horário de trabalho. Onde que fica a vaga. Todas as descrições. Tudo que você precisa saber vai estar aqui. Simplesmente clicando aqui, tá? E se você tem interesse, pode saber mais informações. Quer saber mais sobre a vaga. Você clica em cima. Por exemplo, como eu fiz aqui. E vai te dar mais informações aqui, como quanto o valor, tudo mais. Os benefícios, os horários e tudo que tu precisa. Caso você tenha interesse, você se encaixa. Você deve clicar aqui, então. Em oferta completa, tá? Então, você vai ali para cadastrar o seu currículo. E voltando aqui, então. Aqui você pode também estar cadastrando aqui, ó. Para você receber alertas, né? De vagas e tudo mais. Você simplesmente coloca teu e-mail. Clica aqui, aceita. E clica aqui, assim, em desejo de trabalhar. Tá, ok? Então, esse é mais um site aqui, ó. O Job Atos, tá? Então, que você pode estar procurando aí no Google. E vindo ali procurar por vagas. Selecionando teu estado, onde você mora. Para você se cadastrar, tá? Importante que você faça um cadastro. Você simplesmente clica aqui para entrar. E preenche ali, usando sua conta Google. Faz seu cadastrinho ali, tá? Vamos lá, mais um. Muito bem, pessoal. E olha só, no terceiro site aqui. Terceiro site, já temos aqui a Katsu, né? Que é bem, também um site também bem, muito famoso. Onde já temos aqui no iniciar. A empresa que deseja anunciar vagas. E você que pode se cadastrar as vagas. Gratuitamente. Funcionam no mesmo mecanismo. As quais eu já mostrei para vocês. Tá? E vocês podem estar acessando aqui. Para conhecer um pouco mais. Tudo aqui, ó. Tem um emprego na sua área. Então, você pode estar procurando tudo pela tua área aqui, ó. Tá? Tem aqui as empresas, né? Que são grandes parceiras. Aqui da Katsu. Que é onde lançam suas vagas. E o lance aqui de procurar é o mesmo igual os outros, né? Você vem aqui, ó. Que vaga você está procurando. Já tem aqui exemplo, né? Então, você simplesmente vai colocar aqui. Vai clicar aqui. Vai colocar ali, por exemplo, auxiliar administrativo. Como está aqui um exemplo. Vai colocar localização. Que é onde você mora. No caso, sua região. E vai colocar, clicar aqui em procurar vagas. E vai surgir todas as vagas que você tem interesse aí, tá? Então, simplesmente, você também pode estar aqui, ó. Anunciar vagas grátis. Para você que procura as vagas. Então, é só colocar aqui. Essa é a área para você que procura. E você que é a empresa que quer anunciar. Clica aqui para anunciar. Lembrando que também é interessante você clicar aqui. Fazer sua conta. Utilizando sua conta Google, no caso. E criando um cadastro no site. Então, aqui foram três sites. Onde você pode procurar oportunidades de trabalho em home office. Trabalhando em casa. Muito bem, muito bem, pessoal. Espero que você tenha entendido. E também eu espero, de coração, ter podido ajudar também. Algum, alguém que está em interesse aí nesse site. Que consiga, talvez, algum serviço. Uma renda extra. Ou, quem sabe, realmente algo muito fixo aí, tá? Espero, de coração, ter ajudado com esse vídeo. Deixo aqui. Só peço que você deixe aí o seu like. E, claro, se você quiser saber muito sobre marketing digital. Renda extra. Automações. Se inscreve no canal, tá? Logo, nós vamos estar lançando também um curso sobre marketing digital. Então, se inscreve. E, se você puder, é claro, se inscreve ali. E deixe escrito lá embaixo. Que você tem interesse em aprender mais. E a gente vai colocar aí você numa lista. Para você receber nossos conteúdos, tá? Então, se inscreve. Deixe seu like. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí